Fala guys, e aí tudo tranquilo? Eu sou o Hooligan, seja bem-vindo a mais um vídeo de Warcraft aqui, agora a gente tá voltando, estamos com força total né? Vamos gravar mais uma invasão, a gente vai, dessa vez é a gente que tá invadindo nas miras aqui, então tem algumas quests pra gente cumprir, pra pegar um item que aparenta... Uh, tem um trade pra botar aqui, maluco! Então, a gente vai fazer essas missões aqui, porque eu tô aprendendo com mais ou menos como é que é, basicamente só fazer missão, fazer um cenário e GG né? Gostei, achei bem bacana, e nesse começo de vídeo eu queria pedir pra você aí, que ainda joga o World of Warcraft, que tá animado, que tá me vendo jogar, que tá querendo voltar também Já se inscreve no canal, deixa um like, deixa o like agora no comecinho do vídeo, vamos tentar bater uns 150 likes nesse vídeo aqui Eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo, que voltou a assistir junto comigo aqui, é capaz de bater esses 150 likes Então agora no comecinho, chega aí, aperta o like só pra você não esquecer, que às vezes você assiste todo o vídeo e esquece no finalzinho Então vamos tentar deixar, bater essa meta aí, beleza? Bater na meta, a gente continua postando vídeos todos os dias, vamos fazer um rush de WoW bolado E aí mano, beleza? E aí mano? Mano, tem só um milhão de malucos aqui, dá pra fazer nada, velho, dá pra fazer nada, mano Tava igual na invasão de ontem, tá ligado? Os fila da... ou, a horda vai tomar no cu a horda pro PVP, né mano? Os caras são tarados no PVP É porque... Os caras se juntam mesmo, mano Não, mas os caras se juntam, tá ligado? Os caras da aliança é um monte de mongol Eu vou andar no mapa aqui, quem eu matar, eu matei Os caras da horda não, os caras chamam e vamos juntar todo mundo e vamos dar um pau naquele maguinho bosta lá do Hooligans Aí vem todo mundo e come meu cu Foda, velho, eu já tô puto, eu voltei faz dois dias, eu já tô puto, mano Correndo que não... Não, não tá aí, não tá aí Chega aí, chega aí Chega aí, que aqui o bagulho vai ser correr loucamente, mano Porque essa aqui não dá pra fazer primeiro não Saudados... Tu já fez quantas? Eu fiz... Não, essa é a primeira, tô morrendo só aqui Bom que você chegou na hora Eu mandei mensagem no Whats, eu vou logar no Discord Aí você falou, não falou nada, aí eu falei Ah, então... Aí eu arrumei as coisas da gravação, comecei a gravar aqui, fiz uma introdução e você chegou Ah, tá Tô indo então, peraí Pega aí É porque eu não sabia, velho Pensei que sei lá, se você... não sei Eu tava no meio de uma dungeon heróica pra arrumar um gold Eu vi que você tava na Mega Mina ali Sim, eu tava fazendo gold Tava de tanque lá, fazendo gold Nunca Olha aqui, fodeu Se eu voltar... Será que eu vou tentar voltar a vida uma uma vez aqui? Se não der... Pode ficar reparando o item, né, velho Vou ficar reparando o item que nem um mongol 500 gold já? Já gastou isso? Reparação? Ah, os caras tão se ressuscitando Ah, não, mas que é NPC Não, já gastei mais, eu acho Ô, mas se eu não me engano Tu morrer pra player, não gasta armadura, não Ah, então maravilha Então... Porque se gastar, mano... Menos mal, menos mal Aqui, ah, tem uns bagulho de eu ativar uns soldados aqui, velho E os caras começam a me ajudar Ah, garoto Tô ativando todo mundo aqui, cara Agora eu tenho um exército de um homem só Brotei Chega mais E aí, olha aqui minha galera Chega aí, você chegou aqui Ó, o Kran tá reunido Caramba Isso aqui é a galera que tá dando follow aí E tá seguindo o canal, mano Aí, ó Os fila da puta aí, ó Vou congelar esses 117 aí Quero mais é que ele se foda Vai tomar no seu cu Boa, agora não, mano O cara nem viu quem que era a mãe dele aqui Deu nem tempo de chamar ela Eita porra, que isso, velho Brotou um foguete do nada, mano Isso aí eu já não sei o que que é não, mano Isso aí eu já não tô ligado o que que é não A gente tem que... Ali, ó, ali, ó galera É, ó bonde, ó bonde Chega aí, chega aí Vamos ajudar essa rapa aqui Bora, 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 bora Rolezinho, rolezinho Rolezinho Ó, tem horda ali, tem horda ali É, exatamente isso Se droidei Congelei Congelei de novo Vai dar pra matar, hein Vai dar pra matar, hein Ah, filha da puta Não deu tempo de carregar Agora que os amiguinhos sumiram Agora que eu tô com o meu parceiro Agora é nóis Pô, tem um assassino ali, ó Tem um assassino pra cá É, vou aí também Partiu Como esse cara? Tá ali, ó Tá ali Ele tá ali Ele tá na água? Sim, sim, tá na água Tá com a montarela Ah, ele não É esse guerreiro aqui Congelar ele, hein Tem um mês de junto Agora ele tá correndo, né Tem um mês de junto Congelei Meteorei Boa, God God, o cara é um monstro Só mata Tá slow Caralho, mas recupera a vida, hein É, fúria, né, mano Capotado, cuzão Pega a bolsinha aqui Pega a bolsinha Pega a bolsinha aí Pega a bolsinha Nossa, o cara ainda roda a bordo Recompensa pra quem mata assassino Que delícia, mano Aí eu vou andar sempre com você aqui, mano Deixa eu andar com você no recreio Tu recebeu Tu recebeu Os suprimentos roubados Tá aí na tua bag Sim Acabei de abrir Nossa Veio uns 500 de gold, velho Eu recebi 500 de gold, tu viu Veio uns bagulho Bom, aqui Ó, tem um horda ali a 2 Ih, agora fodeu 3, 3, 3 Não, é 3 Aí 4 fodeu Corre Runbeats Eu vou ativar Montar em vive Acho que a gente terminou a missão aqui Vamos pra próxima O Roguinho tá morto aqui até agora Tadinho, mano O cara deve ter morrido E tomou um desconect Os cara tava comendo meu cu ali, velho Sem vaselina nenhuma Aí tava complicado Ô, achei muito divertido esse modo, velho Tipo É muito da hora Divertido quando você mata, né Porque quando você morre É uma bosta Olha aqui Minha montaria aquática Se liga É muito lenta, né Aí, ó Tem um horda aqui Horda aqui Horda aqui Ih, tem 2 2 Tem 2 Ah, tem 2 aqui Ah, 2 Não é que Não é que Arrebenta Foco ladino Foco ladino Foco ladino A gente mata A gente mata Congelei já Só vai no ladino Congelei de novo Não vai fazer nada Não vai fazer nada Hoje não Ai, ficou invisível Fudeu Cara, aí o cara Dando uma achada É, não Ladino É essa merda, né A gente vai matar O cara Falou Aquele abraço Ó, tem baú ali Tem baú aqui Tem baú aqui Aquele baú especial Nossa, ó Tem uns bagulhos diferenciados Pra nós, mano Baú diferença especial Tá aqui Tá aqui Tá aqui Aí, o hordinha Tá aqui, viado Calma, agora eu vou pegar o baú Aí E agora mata ele Agora mata ele O baú Agora mata ele Valeu a pena Você ter pego Ai, meu amigo Meu amigo Meu amigo Para É É o alavanca Ai, meu Deus Para de bater, Pet Ele vai morrer Ah, o Pet Ah, mano Agora que eu vi É o alavanca, mano Eu acho que eu tenho ele aqui Calma Galinha Essa daqui também conhece? Não, essa aí Não, não Não é não Esse aí é igual Todo mundo Adeu, Cris E aí, conhece ele ali? Tá ligado? Só mata essa porra Congelar Olha isso daqui, ó Ei Olha Tem um rug me batendo aqui Que da porra Que da porra, velho Vira um rug Vira um rug Atrás Rug atrás E um druida Rug atrás Ih, agora fodeu mesmo, hein Ah, é Tem um druida aí, velho O druida tá curando Ué, mas teu amigo Tá te batendo? Agora ele tá Agora ele tá me batendo aqui Fica da puta Também, né? Matamos ele Ah, mas agora ele tá Com os amiguinhos, né? É, mata o druida Mata o druida não Mata o druida não Quer dizer Mata o druida É, eu tô vendo Tô pegando a skill minha Que da polymorph Aqui, velho Cadê essa porra Vou dar polymorph no No aqui No druida O negócio é que ele fica Virando essa merda Vou dar polymorph nele E você mata o druida Mas que porra, velho Polymorph no druida No, no Ah, ventinho é foda, mano Esse teu amigo aqui Não bate nada Vou matar o druida Eu tô tentando, né? Só que o cara aqui Tá, né? Ah, chegou mais um É Aí não dá pra tirar o Caralho, o druida Tá curando, hein? É, só morre aí Vida que segue Hum A vida continua Ai Aí Pesou, hein? Isso foi É que vai vir no bonde, né, mano? A gente começa a tretar Numa luta infinita Assim Pô, vacilo Matar o alavanca, mano Eu não vi que era ele Se você não fala Eu não leio o nome dos caras Tá ligado? É porque eu vi que ele Não tava batendo, mano É, eu não leio O nome dos caras Eu ia até mandar um PM Aqui pra pedir o sorry Mas, tá bom Agora ele matou a gente Tá, GG Bora pra próxima mission Só pegar meu corpito É da hora fazer esse modo aqui Que a gente tem que comer Todo mundo, né, véi? Passou lambido Do lado Já Ó, já recuperei os dedos Mais ou menos de mage, véi Tá, tá bom Ó, aí, lá Tô conseguindo combar Estã Só faltam os dedos agora, né? É, não Eu recuperei Eu só recuperei Eu não costurei eles ainda Tá aqui na mesa Do lado do jogado Bora, bora, bora 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 Ó, vamo Sobe aí, Rully Ô, mas eu quero Peraí, pera Não sei se sair da montaria Mas, pô, eu não consigo subir Até o amigo Tá aqui do lado, velho Consigo subir no senão Ué, por quê? É bom encontrar você Consigo mesmo não Loucão Ai, eu pedi desculpa Tá, bora Bora, 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 bora Tem um Tem outro baú aqui, ó Eu não peguei o baú Ui, que carai Ó, o druida me batendo de novo, véi Ah Não pode Não pode pegar o baú, não Ah, esse druida, véi É Ah, foda-se Mata ele Ah, agora eu tava de... Aí chegou mais, aí é foda, né Não, mata o druida, foda-se Mata o druida você correndo Tem que dar interrupt nele Já, já ele vai castar E tu dá interrupt, já Se eu achar meu interrupt aqui, viado Eita, porra Ah, foda-a Foda a galera junto, mano Ó, vou virar no caçador Ah, não vai dar pra sobreviver Ah, não Eu tentei escapar Não dá, não Ah, é foda-se Por que a gente não pode pegar esse baú? Qual que é a explicação? Não, eles não podem pegar Porque o baú é da facção que pegar primeiro Da primeira pessoa que pega o baú Ah, e a gente Vai ficar pra aliança, por exemplo Entendi Não, vou renascer aqui Seja o que Deus quiser, né Ah, os caras já vieram em mim aqui de novo Ah, não, Leviathan Os caras tão me focando aqui Vou pegar o baú então, rapidão Fica invisível Não pegou o baú ainda? Ah, eu não sei Ainda dá pra pegar aqui Aí, agora eu peguei Eu vou pegar a montaria Vou pegar a montaria E sair correndo pra próxima quest lá, beleza? Lavanca, bora Beleza, beleza, beleza Protege nós, Lavanca Ele deve estar desesperado Falando pros caras Não mata não, não mata não Não mata não, não mata não Ele tá gravando Agora tem uma quest aqui Olha lá, tem uns caras tão passando de do lado Vai a próxima quest Ah, se daí tu vai entrar no cenário Tem que só matar ele Nossa, já virou um element Agora virou teu pet, tá ligado? Ah, tipo isso mesmo Ele evoluiu agora Mano, sacanagem aquela hora, velho Eu não tava achando o botão pro pet parar de atacar O pet deu um tapinho E o Lavanca deitou Ele ia morrer pros meus dotes, velho Ah, então é por isso que acumulou, então Completou? Não, tô batendo aqui ainda Ah, ainda falta, hein Caralho, mano Eu tô mais perdendo vida do que batendo Aí, boa Aí, gente Digi Próximo aqui em cima, ó Mano ali Tu quer fazer todas? Mano ali É, tem que fazer todas, não tem? Pra fazer o Precisa fazer só quatro Agora é matar dois Ah, vamos matar Não, vamos fazer pra pegar os pontinhos, né? Porque Ah, é verdade Tem que fazer Aqui é pegar as mana? Tem que pegar a mana ou matar os hades Então, vou matar os hades Aqui, ó Tem um horde ali Ah, não dá, né, velho Vou ter que bater nele Se você subiu sozinho, já era Não, não Caralho, meu Ela usou Leon Reigns É, agora é o Leon Dead Ah, não Ela não usou Leon Reigns Porque É o DK Ué, mãe Curou tudo, velho É porque ela Healou muito, velho Curou tudo, não De zero a full Em dois segundos É, mano O cara virou um carro agora Tipo, não é um carro comum É um Aqueles do Veloz e Furiosos, né? Que faz de zero a 100 Ó, tem outro horda ali Tem um horda aqui Tem um horda aqui, tem um horda aqui Tem um horda aqui, tem um horda aqui D-H? Oh, baby Tem um horda aqui, ó Tem um horda aqui, ó Desconectou? Oxi Corre mesmo, corre mesmo Vé, quantas mil mana por segundo Eu preciso pegar aqui, véi? O bom é que eu tô pagando aqui De mó sou foda Na cama eu desculacho Diggin, diggin Ó o druida de novo, véi Ah, velho esse cara, mano Esse cara tá chato Ó, vou matar o DK Foda-se É, mata o DH É, DH Esse DH aí, ele joga 3D Ele tá de salvavill E quem joga salvavill Geralmente Consegue ficar aqui? Consigo Ah, mas... Caralho, mano Mas agora é o bonde do Mengão aqui, véi Aí, cumpri uma quest pelo menos Eu vou jogar os DOT aqui Pelo menos Pro negócio ficar contar pra gente Não, já contou já Ih, morreu Vazei Vazei Pelo menos aí a gente completou Ah, ele me deu um filha da... Ô, esse druida tá um filha do Mackenga Cara nem tá focando, né É, não O cara tá querendo comer meu... Brilhocossu aqui mesmo É que ele não tem dano, né Mas ele também não morre Esse que é tristeza Olha que filha da puta, mano Cara, eu tô puto Pô, vai tomar no seu cu, arrombado Tá indo, tá indo Nossa, é 30 stun, véi Nossa, agora que eu vitotei O trinquete do taloque, né Uhum Entendi Vamos saber que tem O taloque Me prendeu Vai tomar um pole, então Ai, que desgraçado Aí ele manja de sair De sair dos padrões Cadê minha alma, tá chegando Ah, ele já juntou dois, mano Aí... Aí fodeu Morre e não dá release Que eu vou te... Ressar já já Aí não dá Que druida imbecil, mano Cara Não deu nem pra ler o nome desse filha da puta Ele é o imbecil, mano Morre e não dá release Que que eu fiz? Que que eu não release Ah, não, relaxa Eu consigo te... Ah, então beleza Deu, 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 deu Bora, bora, bora Ah, é Preciso completar aqui Ainda não O meu... Ah, então bora O meu tinha completado Não, 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 não Vai indo pra outro Vai indo pra outro Melhor Eu vou lá matar os chefão, então Mas os caras estão indo pra lá também Tá só... Oh, você reparou que tá só nós dois aqui Contra a legião de... Sim Fanboy da Silvana, né O pessoal deve ter feito mais cedo Aí terminei a gente Aí, ó Aqui tem uma... Ou então o pessoal tá em outro servidor É Tipo Uma coisa que eu reparei, velho É que tá muito zoado de gente no servidor, né Deu uma limpada boa Sim, sim Tipo Eu loguei lá em Boralos e tal Ontem o horário de pico E tinha fucking anybody Foda Ah, o cara chama os amigos Não, adianta Tô matando um boss aqui, ó Aí Ah, caralho, mano Tô iniciando a luta com o cara Que tem dois milhões de vida Do nada, mano É, mago louco Cara, é pra parar, gente Não tá batendo muito, não Ele tá... Usei a rotation erradinha Oh, 40... Quer dizer, 35 segundos Tu já dá... Tu já dá luz Já, já Beleza, mas o meu tá tipo Dois minutos, mas... Não, não chegando nenhum horda aqui, mano Oi? Tu quer que eu pegue o agro ou tá de boa? Tá de boa, tá de boa O cara tá batendo igual um... Um moço, velho O que que tá acontecendo? O que? O que que tá acontecendo? Pô, você viu o vídeo lá, mano? Passou de 400 visualizações mundiais Eu vi, mano Que isso, fiquei feliz, mano A galera gosta do OU mesmo, né? Não tem base Obviamente Aí, hashtag fica no OU A gente tem que ver Valeu, galera Valeu, galera Que tá assistindo aí Que assistiu os vídeos O último vídeo que a gente postou Ele tá... De ontem Eu postei ontem Uma hora da manhã Agora são praticamente 5 horas da tarde E ele já tá com mais de 400 visualizações Cês são foda Valeu Não deu nem 24 horas, velho Não deu nem 24 horas, mano Compensação, o Residente tá lá Faz uma semana É com 60, viu? Olá Mentira Eu postei anteontem também Mas eu curti os vídeos de filme Na moral É, eu vou fazer Vai sair no filme da hora aí Esse final de semana Eu vou assistir filme com a minha namorada Eu vou assistir o... O do dragão lá Como treinar seu dragão Aí eu vou fazer um vidinho Falando sobre Nossa, eu tô empolgado Pra aquele filme Nossa, certeza que eu vou chorar É o último filme, mano Eu tô com muita dó Se ele morrer Ah, não Nem fudendo, velho Não é possível Se ele morrer Eu vou... Tem que ser 3D Porque aí a gente chora em silêncio, né? Ninguém viu o nosso choro É Ô, ô Dá lance, dá lance Espera aí Dois segundos Pra acabar o meu CD Ah, beleza E... Bora Bora Já vamos iniciar, né? Ah, eu tô sem CD, velho CDzitos Qual que é o CD dessa árvore aí, mano? Dessas... Arvoroso Que... Que brota... É na primeira... Na primeira fileira Não, não Qual que é o CD deles? Ah, é... Um minuto Ah, é relativamente... Bom, hein? Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Mano, porque ela pega o agredido todo Então, pra mim, fica mais erropado E o Druid, ele costuma apanhar bastante É meio foda Aí, tendo alguém que tanca É suavidade Não, isso daqui pra... Pra fazer PVE Sozinho E... Puxar Mano, eu mato o Boss Easy Controlando Fazer as masmorras, né? E tal Sim, eu também Eu tô morrendo Aí eu pego Eita, porra Agora eu usei errado Velho, me explique, mano Foi no outro bicho, né? Foi, eu dei miss click, mano Que isso O cara dá pax Tô dando miss click Ah, não, mano Ah, claro Ah, não Tem que pegar o suplemento aqui, ó Vou pegar o loot Acabou-se Cenarinho agora? Aham Vamos lá pro cenário Como que eu... Vamos pro cenário? É lá? É pra cá, pra cá É esse oferenda de Gihun, hein? É o mal... Pera Marcha no charco? Marcha no charco Exato Caralho, lá longe Se achar a horda pro caminho Vão matar Porque, ó Tem que subir aqui os meus... Ó, já tô com 3,5,1 de level, mano Nem sei o que eu peguei Ah, não Foi por causa do trade que eu coloquei Foi de ontem também Tu pegou 2,3,5,5? Foi Hoje vai dar mais um item, cara Hoje vai vir item... Hoje já vem 360, mano Depois que eu peguei 350... Tô louco, mano Já vem 360, cara A gente vai dar um burst nesse mago aqui Pô, essa invasão é boa pra upar e level, né, galera? Puta que pariu, velho Tu vou fazer com... Com... O druida, ele tá 3,5,6, eu acho Ele precisa dar uma garibada também Entendi Mas aí, eu não sei Eu vou... Toda vez que eu volto a jogar Eu sempre upo um personagem, tá ligado? Aí eu vou escolher... Eu deixei uma votação lá na... Na aba comunidade Pra galera... Ó, tem um cara aí, ó Um... Quer matar? Não, porque tem um monte de Ad Atrás de tu, né, Léo? Não, o Ad, relaxa Que eu dou polimorf neles Eu congelei o cara e... Oi, cadê tu? Ué, tu aqui? Ué, tu ficou invisível pra mim? Que? Que aconteceu, mano? Foi, foi, foi Não, desculpa, desculpa Os bichos ficaram invisíveis também Eu falei, ué, desagrei Mas não desagrei nada Bora, bora Ué, tem um... Peraí, deixa eu só aproveitar Que eu sou profissional aqui do... Ih, tu mudou? Esse personagem, ele é mini Ah, tá, entendi Um mago mineiro Um druida... O druida tá certo, pelo menos, né? Mas mago mineiro é foda Aí você fala, mas... Meu BH é mineiro também Aí os cara pegam e fala pra você assim Mas é o seguinte, você botou mineiro no seu mago? Eu falei, ué, eu moro em Minas Gerais Eu posso botar mineiro no que eu quiser Tá ligado? Nossa, o tortolando tá aqui, véi Ah, não Tinha que ter esquecido essa merda Não, essa sabe Eu não vou fazer, não Se fosse pelo menos aquele do... Do... Do memória, jogo da memória Eu até faria, mano, mas... Que que é essa? Esse é o que ela ataca o... Essa daí é aquela... Uma tartaruga chegou à água Ah, eu odeio, véi E quando buga essa merda? Aí você fica lá chegando... Ah, pra mim ficou ou não Oh, tem um baú aí, ó Ah, tem outro baú aí Ah, não, já tem horda Tem horda, tem horda, tem horda O cara tá na bosta Mata Ah, velho Toda essa hora Vou pegar aqui, pera aí Peguei, peguei, peguei Ah, não Eu sei que a gente já pegou Pera aí Não, tá suavidade? Porra, tu matou, véi Só mata Só vai, só vai Agora ficou ruim Agora eu tô meio zoado Boa, garoto Congelar o guerreiro Morreu Tem um druid aqui Outro druid, outro druid Nossa, eu queria que fosse aquele druid Ué, já Evaporede O cara foi evaporado Agora os caras vão vir atrás de nós Até as últimas consequências Sorte que a gente vai pro cenário Esse cenário aqui é chato, mano Não é que é chato Ele demora um pouquinho, mano Tem grilo não, bora O vídeo já tá com uma hora Só de fazer as quests, mano Caralho Bora Entra aí no sub Bora Ô, louco MK MK11? Sub0? Ah, mano Eu demorei um tempo Ai, mano Olha, tem uns torpedos aqui Que loucura Tem que ficar matando tudo que tu vê na frente Pra pegar porcentagem Beleza Caramba, o torpedo vai tipo a 2 por hora, né Torpedoooo É, eu acho que eles vão aumentar a velocidade do torpedo depois O CD tá muito grande Onde, cadê tu? Tô matando os bichos aqui Tô matando os bichos aqui Vamos indo pra lá, ó Vem cá, vem me seguindo Porque a gente vai precisar Terminar essa Esse cenário pra lá, ó Porque lá que tem os navios e tal Eles vão mandar pra gente Tira pra cá Então bora Essas belonaves destruídas E os naus de batalha destruídas Ah, já foi 28% É porque a gente tá em time, né É, aí é delicioso Se eu matar os bichos que estão aqui em cima Tem que ser os da água ou os da água, né Que é os narus de batalha Só pode essas água-viva ou as bombas As minas Ai, nós gastamos torpedo no mesmo Tem um que eu não entendi Esse dois aqui faz o quê? Ele dá um peidinho na água, mano O quê? Ah, não Isso daí é porque vai ter uns Uns NPCs Embaixo da água, tá ligado? Aí tu usa esse ventinelo e eles vão lá Ah, tá As minas Vou pra frente Deixa eu ver se pega pra frente também Um pouquinho pra frente O range é bem pequeno 51 Cara, eles podiam ter caprichado um pouquinho na arte do submarino, hein Foi o estagiário que fez isso aqui Parece uma torrezinha aquática, mano Parece uma torrezinha aquática, mano Pra galera poder ver os detalhes Pra galera poder ver os detalhes Tem uma torrezinha bem longe, velho, na moral Mas no PVP é importante Agora no PVE nem tanto É por isso que eu agro tudo, eu acho, mano Porque eu não vejo a boa Você tá usando o TORPEDO, o grande ou o pequeno? O do 1 Ah O grande faz o quê? O grande, se eu quiser Nússs Esse daí é pra destruir os navios, tá ligado? Demorou 89% Boa Os navios estão ali Boa Cadê os navios? Cadê os navios? Cadê os navios? Cadê os navios? Cadê a porcentagem e depois a gente vai pros navios Pô, vamos parar de jogar no mesmo Mano Boa, boa, boa Vamos pros navios agora Isso daqui já é 1, pai Pode destruir A gente só vai usar esses 4 nos maiores, tá ligado? Aquele dali, por exemplo, ó A gente só vai usar esses 4 nos maiores, tá ligado? A gente só vai usar esses 4 nos maiores, tá ligado? Eu tô com 17 segundos de cooldown, véi Do grande Sim, sim Já destruiu? Contou? Não, é só depois A gente tem que ir destruindo esses pequenos depois Quer dizer, esses primeiros Esses pequenos primeiros Depois a gente... Depois vai pro grande, beleza Que cenário idiota, hein? Meu Deus Eu falo aí Esse daqui é o mais chato Agora imagina você ter que fazer isso aqui Pra sempre, mano Pra sempre não, né? Olha aqui Não tem mais naviozinho, não Ahn... Tem um aqui, tem um aqui Tem um lá na praia Isso, acabou Acho que vai contar com a boa A mira tá como? Tá conseguindo, velho Eu vi, velho Eu só vi o torpedo seu passando full na outra direção Eu falei, eita Eu sou muito ruim de mira É o grande agora? Certo Não, tem que destruir o Naur É aqui do outro lado Esse daqui mesmo É, então Boa Pronto, agora Vamos aqui no grandão Só jogar o torpedo grande Eu tô sem torpedo grande Mas deu boa Moleque Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui Recompensa Ai Coutiras Peraí que eu abro o portal Ah, mas eu não sei se eu tenho portal Ah, é, abri o portal Abri o portal, abri o portal, mas não Qual portal que é? Pra onde? Coutiras? Pra Boralos Boralos, Boralos Coutiras Mano, eu tava pensando ontem Tipo, antigamente quando eu jogava firminho Eu sabia os teleportes pra tudo quanto é lugar, né? Eu falei, ah, vou jogar de mago mesmo Até eu lembrar as conexões que tem que fazer Pra ir de um lugar pro outro Meu amigo Tava tentando pensar como é que... Até hoje não sabe É, velho, eu já não sabia direito quando eu jogava Agora que eu tô voltando Oxe, é Eu tenho que gravar essa missão da tirandia aqui também Porque tem uma avezinha me seguindo o dia inteiro Ah, sim, sim Obrigado Vamos lá, hein, mano Dois itens 360 Ah, não Ontem foi porque tu terminou o emissário, velho Só vai vir um Ah, droga Ué, mas aqui não entrega É pra cá, pra cá, pra cá Agora é naquela menina, né? Naquela... Sim, sim, sim É porque é em Zodazar, tá ligado? E outra Eu tenho que fazer também O bagulho ali, ó Da... Como é que chama aquilo ali mesmo? Esqueci o nome Warfront Warfront Aí vamos fazer, mano Demorou Olha lá, ó Primeiro item Chama 360 Veio o quê? Veio um... Olha, vai vir outro, rapaz Ó, mais um chama Nossa, dois itens 360 Te falei, meu parceirinho Mano, por que que tu recebe dois? Por que? Eu sou peixada da Blizzard, rapaz Aqui, ó A Blizzard Ó, armadura 360 Um... O ombreiro 360 E qual que era o outro? O outro eu acho que não... Ué, eu recebi dois, mas parece que só um Ué? Ué, o outro subiu, o outro... Ou já equipou automático Rully perdendo seus itens, by the way Né, mano, tá foda Peraí, deixa eu só pôr o trait aqui Ah, eu tô sem o bagulho que fala qual que é o melhor trait Qual que é o addon mesmo que faz isso? Eu até esqueci Ah... Não sei, eu não uso não Eu vejo pelo que eu leio aí, pô Uhum Eu vou lendo e... Tá ligado? Eu não lembro se maestria é bom pra mage, véi Maestria, seta de gelo ou ímpeto Você ganha um cincelo Ah... Pra mage, mano É melhor acerto crítico e... É isso Cada um dos seus cincelos Quase 30 mil mais de dano É um cincelo quanto dano Você tem 5% de gestão de ganhar efeito de dedos glaciais Puta, aí é bom, hein? Dedos glaciais é bom Dedos glaciais... Usa muito esse negócio de dedos glaciais Eu vi que no mage... Usa... Usa pra caralho, véi Usa... Usa... Usa de dano tem chance de conceder a você 25% de aposição do poder do subjugador A energia dele foi do seu corpo chegada até o quadril Cara, eu já não lembro mais Usa habilidade sem dano tem chance de conceder a você redemoinha elemental Que aumenta os exercícios de acerto crítico Ah, acerto crítico aí, ó Pô, mano, qualquer coisa dá pra mudar isso daí depois Mas tem que pagar pra caralho, né? Tem que ser milionário Não, não, é... É 5 gold só Ah, então tá bom Daí dá pra reforjar e mudar os trades Aumenta sua velocidade de movimento Ao usar a cintilação você recupera pontos de vida Que delícia Teleporta e recupera vida Didi Nossa, Didi well played Mano, eu perdi meu item mesmo, véi Era um 360 Aqui, ó, 360 Ah, é que o que eu tô equipado tá 370 Ah, né, tua alegria de pobre dura pouco, né, mano É, pois é Agora tu tá 352, é isso mesmo? 352 Já subimos mais dois Boa, garoto Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aí Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de WoW Dele, quer falar alguma coisa? Finalzinho? GG Eu esperando aqui Beleza, guys, valeu Não esquece daquele likezão lá Pra gente bater a meta de 150 likes, beleza? E tamo junto Amanhã a gente solta mais um vídeo de WoW Gostosinho Vamos continuar fazendo as paradas bem legais Fazer umas DGs Fazer umas paradas loucas E ir postando, beleza? Julinho vazando aquele abraço Novidades em breve Novidades em breve Que nem eu tô sabendo a novidade Mas tá bom Qual que é a novidade? É... Eu tô mal aqui Ah, é... Fazendo uma... É, isso, 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 isso Mas deixa, deixa abaixo Que os caras vão se surpreender É, novidades em breve Vamos lá Só mechanics Eu vou mandar fazer uma redução de bunda Pra não agrar os bichos E é nóis Só vamos Bora, valeu manos Abraços